O que é a disciplina positiva? Me chamo Nuno Martins, sou formador de disciplina positiva, mas sou o primeiro lugar pai. Foi um encontro muito entusiasmante esta manhã aqui no Instituto Português do Desporto e de Juventude, com um grupo enorme de educadores, de auxiliares, de pessoas ligadas à educação, onde falámos um bocadinho das ferramentas de disciplina positiva. Fizemos o contraponto também com os modelos tradicionais de educação e apresentámos aqui algumas das ferramentas, as técnicas simples de disciplina positiva, que ajudam as crianças a desenvolverem responsabilidade, autonomia, cooperação e autoestima. Falámos também da importância do autocuidado, falámos sobre técnicas de gestão de tempo, como é que nos podemos também acalmar nos momentos de conflito. Entrámos também na cabeça dos miúdos, refletimos sobre a forma como pensam, o que sentem e o que decidem, em cada momento, conselhante a mensagem que lhes passamos. Vamos estar em breve com esta formação, com o workshop Educar pela Positiva, em vários pontos do país, a falar de disciplina positiva, de como é que podemos, no fundo, melhorar a comunicação com os nossos filhos, com as crianças também com quem lidamos nas salas de aula, nas salas de creche, nas salas de atividade. É um trabalho que faço com muito entusiasmo e deixo-vos também este convite para participar em uma das próximas formações. Gostei muito desta formação. Foi muito enriquecedor, tanto como profissional, para mim, e futuramente, quando quiser ser mãe. Estes temas que debatemos aqui hoje são muito importantes no nosso dia a dia, enquanto profissionais e também para a direção da creche, também é muito importante. Adorei a forma como ele abordou o tema. E deixar o entusiasmo e o gosto por mais e melhores experiências. Se quiser que eu leve uma destas formações à sua creche, ao seu jardim de infância ou à sua escola, contacte-me. Estou disponível para apresentar este workshop Educar pela Positiva e dar a conhecer estas ferramentas que têm feito a diferença em minha casa e que fazem a diferença também, junto de muitas famílias e em muitos estabelecimentos de ensino. Até já! Legenda Adriana Zanotto